Estou muito decepcionado, diz Djokovic, após ser deportado da Austrália. Confira os detalhes. Novak Djokovic deixou a Austrália neste domingo, depois que a justiça rejeitou seu recurso contra sua deportação, ordenada pelo governo, que considerou que o número um do mundo no tênis representava um risco para a saúde por não ter se vacinado contra a Covid-19. Tomada por unanimidade pelos três juízes do tribunal, a decisão pôs fim às esperanças do sérvio de 34 anos de conquistar seu 21º título de Grand Slam, no aberto da Austrália, que começa nesta segunda-feira. Estou muito decepcionado, disse Djokovic em um comunicado. Segundo o ministro, fomentava o sentimento anti-vacina, podendo persuadir os australianos de receberem doses de reforço no momento em que a variante Omicron se espalha rapidamente pelo país.